Música Fala na frente, aqui é o Foguinho, se você tem aqui mais um vídeo fora do canal E galera, o vídeo de hoje a gente está aqui novamente no World Trek Dream Simulator Ou WTDS para os mais chegados e dessa vez a gente vai enfrentar uma das estradas mais perigosas do jogo Porque a gente encontra atoleiros, algumas pedras e rochas atrapalhando o acesso a região Então fica ainda mais difícil, a gente está chegando no destino final que é a Madeireira CVB E a gente está aqui na parte do Rio Grande do Sul do World Trek Eu não estou na versão nova ainda, não estou com a remasterização gráfica Resumidamente vai mudar drasticamente o visual dessa região porque vai ter uma troca de textura E vai mudar algumas coisas nessa parte do Sul do World Trek Dream Simulator Então eu estou aqui na Madeireira CVB, na verdade estou indo para ela Deixa eu tirar dessa câmera, se a gente vir aqui no mapa, a gente está aqui embaixo da manetinha galera A gente está na divisa de Santa Maria e Pelotas e Porto Alegre Então dá uma olhada no tamanho que é essa região Parece pequena assim, mas vocês vão ver que realmente demora para a gente concluir essa travessia Então bora né, tirar aqui os botões da tela E boa sorte para nós porque essa região é muito difícil Eu não consegui ainda concluir ela Eu já tentei trazer um vídeo faz um tempinho no lançamento do jogo A gente saiu lá da Madeireira e veio aqui para essa região Saindo da Madeireira, porém eu não consegui Acabei tombando o caminhão dentro de um rio Porque tem um rio também nessa região, ele faz toda a parte da beirada de um precipício Que tem então aqui na frente já tem uma das pequenas dificuldades logo de início Que são algumas rochas, algumas pedras dificultando o acesso Vocês podem estar vendo que eu tenho que estar desviando de uma e tem uma outra na frente Então é uma dificuldade a mais Porque se eu bater aqui galera, vou passar minutos até horas tentando manobrar esse caminhão E as vezes você cai ladeira abaixo Então é uma região com muita dificuldade Poucos caminhoneiros experientes em World Trade conseguem estar fazendo essa travessia correta Então bora nessa Vamos pegar aqui a descidinha, tem que cuidar, não pode embalar muito o caminhão E uma coisa que poderia ter nessa região que eu estava pensando Igual aqui é uma descida, porém quando eu voltar vai virar uma subida Tem algumas subidas aqui galera, que são muito íngribe Tem caminhões que não são tão potentes Que não conseguem estar subindo Falta potência, não poderia ter alguns tratores Meio que um veículo de ajuda da Madeireira Para auxiliar nós galera A gente está acelerando bastante, se eu dar uma olhadinha aqui ó Tem que cuidar aqui galera, tem que um pouco ligar o freio motor Porque já estamos a 40km Pode parecer devagar, mas para esse tipo de região A gente está até que rápido A gente tem que cuidar isso aqui A tensão redobrada Porque o frete a gente está levando lá para a Madeireira Que fica no final Então bora nessa Até desafio vocês virem para cá galera Tem pessoas que não conhecem a região sul do jogo Porque quando você inicia Se eu não me engano você está lá em Cuiabá e Sorriso Você inicia o jogo por lá Antes era aqui em Lages Mas está nessa região em média Quando você inicia o jogo, se eu não me engano Você baixou o jogo e iniciou Você sai lá naquela região de Cuiabá e Sorriso Então essa região sul aqui do jogo Poucas pessoas, quem é old mesmo Quem é raiz do jogo passou por aqui É uma região muito bonita Uma região bem legal Que vai passar por uma melhoria de textura Vai ficar muito bonito o visual dessa região Provavelmente vai mudar essas árvores Vai mudar essas gramas Tem muita grama aqui Poderia ter um pouquinho menos Tem grama demais E volta algumas plantas aqui né Então acho que isso é uma coisa que vai mudar Vai mudar bastante esse cenário Eu acho que essa Madeireira Vai vir novidades Poderia ter mais Madeireira aqui Durante essa rodovia Poderia ter uma na direita Poderia ter uma na esquerda Porque Madeireira sempre Tem várias antes de chegar na principal né Olha só Tem um buraco aqui do lado do cenário Então isso vai passar na modificação De textura Ou seja, vai mudar bastante o visual E dá uma olhada galera Cadê a estrada? Olha a decidona Que a gente vai pegar aqui na frente Caramba velho Olha a decidona Não estou nem vendo a estrada É uma curva provavelmente para a direita Aqui ó Temos que cuidar isso aqui galera Deixa eu já botar o hub na tela E ligar o freio motor ó Ligar o freio motor aqui Olha só a decidona Imagina subindo isso aqui Como que é difícil Você precisa ter potência mesmo Deixa eu desligar o freio motor Vamos deixar um pouquinho o caminhão correr né Está correndo aqui devagarzinho E essa região aqui na frente Já vai estar pegando A parte que faz A questão do rio né Faz ali no canto né Tem a parte do rio Que é bem difícil também Você tem que cuidar Dependendo do tipo de curva que você faz É muito fechado aberta Você pode cair dentro desse lago Desse rio Que é uma região muito perigosa Aqui do World Truck Uma das mais perigosas eu acho É mais que Transamazônica Porque Transamazônica Não é tão longo assim E você não precisa andar Numa estradinha minúscula Estrada bem pequena Pronto a gente já concluiu A parte descida Não tem mais uma partezinha aqui ó Tem que cuidar porque está embalado E a sorte que eu não peguei Nenhum bitrem né galera A gente está com uma carreta caçamba Que é bem tranquila É uma carreta menorzinha Não é tão grande assim ó Deixa eu mostrar para vocês Não é tão grandona assim É menorzinha mesmo Vocês podem estar vendo Essas câmeras aqui Olha a Decidona galera Caramba velho Olha a Decidona O rio lá embaixo Você está doido migão Acompanhando aqui No visual da câmera externa Nossa tem que cuidar aqui galera Não estou vendo nada Espera aí vamos tirar essa câmera Senão a gente vai cair Rio abaixo Vou salvar até o jogo aqui Que é uma dica que eu dou Salve o jogo Quando você está passando Para uma região assim Dá uma olhada galera Olha a Decidona velho Que região bonita né Muito bonita essa região mesmo Estamos levando uma carguinha de brita A carguinha de pedras Uma madeireira Estão precisando lá para fazer uma reforma No asfalto né Chove bastante Então sempre tem aquele lama Aquele atoleiro Então eles vão colocar em cima Porque os caminhoneiros estão reclamando Vou fazer a curvinha aqui ó Olha só que legal galera Agora vamos frear bastante Porque aqui que fica o lago Aqui que fica o rio E olha só a curva Se eu fazer ela muito aberta Tem risco da caçamba Tombrar para dentro do rio Porque é uma carga bem pesada A gente não está com lona A gente não pode perder Nessas britas aí em cima Galera eu freiei aqui o caminhão Para dar uma analisada Eu estou vendo que tem Umas pedrinhas aqui na direita Então eu vou abrir um pouquinho Para a esquerda E vamos estar fechando aqui Eu botei na câmera interna também Porque a gente consegue Estar tendo um pouquinho Mais de atenção Assim na curva ó Curvinha um pouquinho aberta Porém a gente vai fechando aqui Vamos cuidar Vamos ver se a mão vai cair Aqui para dentro do lago Aí tudo certo Estamos quase concluindo a travessia Vou abrir um pouquinho mais Senão a caçamba Vai pegar lá atrás E pronto galera Concluímos aqui a curva A caçamba pode subir um pouquinho No canteiro Não tem problema não O problema é se ela Tentar tombar Para dentro do lago Essa é a questão do problema Mais uma curvinha aqui galera Olha só Vamos fazer ela toda fechadona Aqui abrimos bastante Na verdade E vamos fechando ela aqui Eu não estou vendo muito bem O retrovisor ali atrás Daqui a pouco eu dou uma olhadinha Pronto galera Concluímos aqui a curva E suave galera Foi suave aí Pelo menos eu recomendo Você indo salvar o jogo Assim Porque se tombar dentro do rio Você pode voltar Senão é bem complicado Não tem como você subir Realmente não tem como Porque esse rio É bem fundo galera Esse é o rio bem fundo Eu não sei quantos metros Tem esse lago E dá uma olhada Onde é que a gente passou galera Agora dá para se divertir Com essa câmera aqui externa Uma região bem bonita mesmo Do jogo Olha só galera Aqui eu não preciso Tanta atenção E se eu tombar Entrar um pouquinho O caminhão Ele vai virar E cair dentro do rio Tá galera Você tem que cuidar realmente Bastante nisso Então venha para esse desafio Aqui das estradas perigosas Com rochas no meio da estrada Essa parte do rio Aqui é uma das partes mais difíceis Se eu não me engano Tem uma outra parte também Que a gente passa bem próximo do lago Se eu não me engano Tem sim E se não tiver Eles podem estar colocando ainda mais E essa região É uma das mais legais do jogo Como eu falei Poderia ter mais empresas Mais ponto de entrega Porque Um ponto de entrega Sei lá no final Poderia ter mais Tipo ah Você chega aqui Numa madeireira Que tem no início Beleza Se você não quiser enfrentar Essa região Você anda só um pouquinho Faz a entrega e volta Poderia ter dessa forma Mais empresas de madeireira No meio dessa rota aqui Que é uma estrada bem difícil Da madeireira CVB E tem várias madeireiras No mapa do World Truck Porém essa aqui Sem dúvida alguma É uma das mais legais Tem também naquela região De sorriso Duas Que uma bem curtinha assim Outra é bem legal A gente passa também Bem próximo do rio Porém essa aqui É muito difícil Porque você tem uma descida Ou uma subida Igual se a gente voltar A gente vai pegar Naquela parte do lago Uma descida Então com muita velocidade É bem difícil você fazer a curva Porque a caçamba Vem bem rápida E acaba se jogando Por dentro do rio Ou caindo No primeiro vídeo que eu trouxe Eu vim da madeireira Pra cá Então eu tomei Naquela parte do lago ali E não deu muito bem Certo o vídeo Mas parece que a gente Tá concluindo aqui Essa região Com sabedoria E tranquilidade Mais uma curvinha aqui Passando por volta Essas montanhas É uma região Bem bacana Os cenários aqui É bem bonito E com essa reformulação De textura Essa modificação de textura Vai ficar ainda mais legal Muita gente vai perguntar Pô foguinho Vai só vir isso? Não A gente já tá testando Um sistema novo Que vai mudar bastante No jogo Um sistema bem legal Já tá em teste No pré-beta Lá do Emerson E esse sistema Eu não posso ainda divulgar Não sei quando Esse vídeo vai estar saindo Se já foi divulgado Alguma coisa Na parte da Antidemic Games Mas no momento Da gravação desse vídeo No dia 25 do set Não temos Nenhuma novidade Pública Desse sistema Quando o Emerson divulgar Eu vou postar aqui no canal E com certeza Todo mundo vai adorar Todo mundo vai curtir Esse novo sistema do jogo Que vai mudar Completamente o game Vai chegar provavelmente Junto com a Restexturização do jogo Provavelmente vai chegar junto E quem sabe Vem algum caminhão novo Alguma coisa Um algo a mais Seria bem interessante Mas é isso aí galera Aqui na frente A gente vai pegar já O acesso da madeireira Lá no final A gente vai conseguir encontrar Algumas árvores bem cortadas Aqui Porque eles mataram Toda a floresta Dessa região Pra fazer a madeireira Então essa região aqui De exportação De madeira É bem gigante A gente tá com sono A gente vai dormir Na madeireira mesmo A gente já rodou um pouquinho E dá uma olhada aqui galera O tamanho dessas rochas No meio da estrada Será que vai passar aqui Ou não vai? Opa Batemos a primeira vez Na viagem galera Será que vai tá saindo Ou não vai? Acho que saiu né Saiu com tranquilidade mesmo A carreta é bem pequena galera Se você pegar um bitrem Você vai ter muitos Problemas sérios aí Dá uma olhadinha Onde é que eles mataram A parte aqui da floresta Bem legal o clima né Bem típico mesmo De madeireira Bastante árvores Cortadas e tudo mais Gente troncos Galera Acabei batendo sem querer Aqui num tronco né Tava quase dentro da estrada E uma ideia seria legal Que viesse essa reformulação De textura E alguns personagens Aqui trabalhando mesmo Nessa madeireira Poderia ter E seria legal Tipo trânsito Imagina trânsito De caminhões subindo aqui Tipo um caminhão Da gente tem que parar Esperar de passar Seria muito louco isso aí Meio que bem simulativo também Deixa eu botar a primeira pessoa Galera Olha só Aqui já tem uns troncos No meio da estrada ó Dificultando bastante o acesso O primeiro teaser do Earth Truck Foi nessa região Se eu não me engano Essa foi uma das Das primeiras gameplay Que o Emerson postou De divulgação do Earth Truck Foi passando por aqui E realmente É bem longo esse trajeto Já deu mais de 12 minutos Da gente ir passando por aqui Então Realmente É uma coisa demorada Parece curto Mas não é Deixa eu voltar um pouquinho Do horário E a gente está com bastante sono Então eu vou chegar aqui Vamos fazer a entrega E vamos estar dormindo Na CVB E opa A gente bateu aonde aqui galera Acabei batendo aqui ó Opa a carga caiu Ladeira abaixo Sorte que esse caminhão É pesado É bruto demais Então ele conseguiu voltar E subir Com a carreta caçama né Porque tem carretas Que tombam Tipo se for subir trem Eu não consegui Estar subindo né Acaba tombando ali Não tem força O caminhão E é isso aí galera Chegamos aqui na CVB Muito bacana mesmo Essa entrada Bem linda mesmo Olha a olhadinha galera Com essa câmera cinematográfica 4K High Definition É bem bonito mesmo Vamos fazer a entrada Que tem a parte da pesagem também Deixa eu ver onde é que é Aí pronto galera Aqui tem alguns palhetes né De madeira Tem alguns tratores aí Da parte da empresa De madeireiro né Sempre tem alguns Veículos Que é utilizado mesmo Para transporte madeira Para trabalhar nessa região E lá no fundo É o galpão Que a gente vai estar entregando Essa carreta Então galera Esse aqui seria o vídeo Concluindo a travessia Dessa região De estrada perigosa O meu motorista Está com zona Então a gente vai dormir Por aqui Se curtir o vídeo Já saiba de ser gostei Se inscreva no canal Se você não for inscrito E tchau E tchau E tchau Obrigado.